Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Música Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Susan, happy birthday to you. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou com muita saudade, espero que nos vejamos em breve. Um beijo, querida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Tchau.